A terceira edição do Natal de Encantos da Nossa Gente entrou para a história como um dos melhores de todos os tempos. O evento começou ainda durante a tarde com várias apresentações que emocionaram crianças e adultos, como o Alto de Natal, do Balé Natal das Princesas e a Orquestra de Violão Noite de Esperança. É gratificante saber que estamos em união, a família como a escola, e é um prazer imenso estar sempre aqui olhando a minha filha, observando, e a emoção bate nesse final de ano. O Natal representa muito para mim, então é gratificante estar nesse momento único dela, de todos os anos. É muito bom, porque as crianças, Natal é só uma vez no ano, as crianças ficam na expectativa, esperando por essa data tão especial, e esse evento é muito lindo, muito importante, para que as crianças possam vir prestigiar e ver algo diferente na nossa cidade, né? Davi está muito bom. E tu, Davi, tu está gostando do que tu está vendo aqui na praça? Estou. Tu quer ver o que, Davi? Papai Noel. E o que mais? É... o dobro de média. As personagens, né? Da Disney. Não é? E aí, tu vai abraçar ela, tirar foto? Vai cantar, vai dançar, né, Davi? É... Um momento de muita emoção foi a apresentação da cantata em Libras, Salva a Terra. Sempre a gente procura trabalhar a inclusão, porque a gente vê a importância. Hoje a demanda de alunos com alguma deficiência ou com déficit de aprendizagem, de atenção é muito grande. E desde outubro a gente começou a treinar esses meninos para que a gente pudesse fazer essa apresentação de forma diferente, incluindo, porque a gente sabe que ainda é algo muito escasso, a questão da Libras. E a gente veio trazer essa apresentação para que todo mundo pudesse estar a par e a gente compartilhar um pouco dessa língua também, que é a língua brasileira de sinais. A noite chegou e a Praça da Matriz ganhou um brilho a mais com a iluminação nos pergolados e nas árvores de Natal, deixando o espetáculo cada vez melhor. Com a apresentação do presépio vivo e a chegada do menino Jesus. Dia é dia de alegria, Anjos proclamam os pastores Todo esse espetáculo teve como organização da Prefeitura de Rosário através da Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia. Com certeza, é o terceiro ano que nós estamos aqui com muita alegria, mostrando todo um trabalho anual da atividade complementar, trazendo nossas crianças para apresentar, encantar os pais. É um grande prazer estar proporcionando esse momento, um momento histórico. Fico muito feliz em fazer parte dessa história e dar essa oportunidade também para essas crianças se expressarem, se comunicarem, interagirem com o público. Aliás, é um momento único para elas, né? Com certeza, é um momento muito especial, é um momento esperado, um momento que se ensaiam o ano todo, os pais se preparam, quero agradecer a cada família que acreditam nesse trabalho, que participam, a cada gestor, a todos os professores que fizeram parte dessa apresentação. Agradeço a todos, ao nosso prefeito, à Prefeitura Municipal de Rosário, a todos os funcionários da Secretaria Municipal de Educação, da Prefeitura que fizeram parte dessa organização também. O ponto alto da noite foi a chegada do Papai Noel, que veio acompanhado da banda Curumim, com personagem da Disney, que veio encantar todos que vieram prestigiar esse belíssimo espetáculo. É a banda Curumim Caralda! Trazendo as princesas, trazendo o Aladim, trazendo a Padilha, trazendo os filhos. Eu acredito que o carinho de uma criança é o máximo, é tudo que a gente pode receber. Porque uma criança é uma pessoa que está por crescer, então, tratarmos bem as nossas crianças, são futuros para o nosso estado, para o nosso município de Rosário. Então, eu acredito que todos estão de parabéns. Todos estão de parabéns, os organizadores, o nosso prefeito. Então, Feliz Natal para todos e que Deus possa abençoar todos os lares de Rosário. O prefeito de Rosário, Calver Filho, fala de mais um Natal de oportunidade para todos. Sem dúvidas nenhuma, eu quero agradecer a Deus por mais esta oportunidade, terceiro ano consecutivo, que não só fazemos as crianças sonharem, mas realizamos o sonho dessas crianças. Antes, como eu disse aqui na praça, era só o filho dos ricos que tinham essa oportunidade. Hoje, a criança rosariense tem essa oportunidade, e eu me alegro muito, porque eu sei que é Deus que nos deu essa oportunidade, é Deus que tem nos levantado para fazer a diferença na vida dessas crianças. São memórias que ficarão eternizadas para sempre, na mente e no coração de cada uma delas. Como é que você define esse momento? É um momento muito especial, mesmo porque essa data do Natal é uma data muito simbólica. Nós sabemos que a grande estrela é Jesus Cristo, aquele que veio para nos redimir, aquele que veio para nos salvar, mas também existe todo esse simbolismo em cima do Natal, com a chegada do Papai Noel, com as princesas. Isso faz com que as crianças sonhem, com que o povo sonhe, e que o povo volte a acreditar, mesmo muitas vezes sem esperança, mesmo muitas vezes sem desistir, mas hoje é que é um gás para nós continuarmos, para nós termos fé e esperança, e acima de tudo, o amor. O amor intrínseco em cada coração, no coração do rosarense, vai fazer florescer cada vez mais dias melhores para o nosso povo. A personagem da Elsa fala do carinho que recebeu da criançada. É muito gratificante. Eu vim lá de longe do reino de Arendelle só para conhecer Rosário, e eu estou tão animada com o Natal aqui, que acho que vou fazer o meu próprio Natal em casa também. É muito legal, eu gosto muito, mas quando vem essas princesas, eu tiro foto, eu aproveito muito. O que é que tu aprendeu hoje também sobre a magia do Natal? Que a gente tem que ser mais amigos, amorosos, e ser feliz. E aí Vai começar Um brilho no ar De festa tão real que ela você vai gostar Bem que está chegando o Natal Bem que está chegando o Natal Pois nasceu Jesus o Salvador Amor, nada é alegria.